E aí galerinha que acompanha o Morph Funcionando, tudo bem por aí? Estudando muito? Olha só, hoje a gente vai começar a série de aulas que fala sobre os órgãos linfóides e o tema da aula de hoje é o timo. Olá pessoal, então bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia deste órgão, o timo, que faz parte do sistema linfático. Ele é considerado um órgão linfo-epitelial, ou seja, sua constituição é de tecido linfóide, mas também de tecido epitelial e ele está localizado nessa cavidade central da cavidade torácica, que é denominada de mediastino. Nós estudamos juntamente com as estruturas do sistema cardiovascular. Vejam que aqui nós temos o mediastino superior, ou seja, a divisão superior dessa cavidade central e a maior parte do timo está localizado nessa região, à frente do pericárdio, que recobre o coração e as raízes dos grandes vasos cardíacos. Observe que o timo é um órgão bilobulado, ou seja, ele possui dois lobos principais, alguns apresentam um lobo acessório e ele é revestido por uma fina cápsula de tecido conjuntivo propriamente dito. E essa cápsula, ela aprofunda no seu parênquima enviando septos de tecido conjuntivo que separa cada lobo timo em pequenos lóbulos tímicos. É nos lóbulos tímicos que os timócitos ou as células T ou linfócitos T vão se desenvolver. Com relação à sua função, o timo é considerado um órgão linfoide primário, pois após a migração das células T ou linfócitos T para o seu parênquima, essas células vão se tornar imunocompetentes ou amadurecidas ao longo do desenvolvimento desse órgão. É importante ressaltar que no timo não acontece resposta imune, ou seja, essas células, elas estão protegidas por uma barreira para que antígenos não adentrem a sua circunção e cause ou provoque uma resposta imune, que seria prejudicial ao desenvolvimento e amadurecimento dos linfócitos do tipo T. Durante o desenvolvimento embrionário, o seu parênquima é formado basicamente por tecido epitelial e esse tecido é invadido por células projetoras linfáticas comuns lá da medula óssea e vão dar origem aos linfócitos do tipo T. À medida que o timo vai se desenvolvendo e amadurecendo, ele ganha a capacidade de promover o amadurecimento desses linfócitos, que vai ser muito importante para a resposta imune posteriormente. Ao nascimento, esse órgão já está completamente desenvolvido e funcional e vai permanecer dessa forma até mais ou menos a época da puberdade, quando a diferenciação e a proliferação das células T são reduzidas e a maior parte do tecido linfático é substituída por tecido adiposo. Nós vamos ter também um aumento da quantidade de tecido conjuntivo propriamente dito e aí a gente observa uma involução do tecido que forma o timo. A descrição anatômica do timo, como vocês podem ver, é bem simples. A maior parte da sua arquitetura a gente acaba estudando nas aulas de histologia e eu vou deixar aqui nos cards a nossa videoaula do laboratório nessa parte de histologia, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado, foi bem rapidinho essa nossa aula, né? E aguardem as próximas videoaulas que estão por vir. E aguardem as próximas, né? 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 O que é isso?